O que é isso? Ainda brilha! Não tem que mudar o景色 de aqui. Não tem que mudar. Não é verdade. A luta, o vento e o sol, não é diferente. E além do que... O que é 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 o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? É que eu vou dizer o que é o que é que é que é o que é o que é. A minha mãe, você está me levando aqui hoje. O que é que eu estou te enviando? Oh! O, o que é o刺客? Góma! Life set. Ficou muito tempo. O meu irmão? Não tem medo. Você pode ser capaz. Você pode ser assim como você. Não, não. Não, não. Não, não. Por que Góma? Você não vai embora. Não, não. Você também pode fazer isso! Se você está movendo, você vai morrer! Mas... Por favor, você vai! Você é o que você está fazendo? Nessa cara! O meu irmão disse... Mas... ... Por isso! Não! Eu sou o inimigo! A CIDADE NO BRASIL 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 conseguir bane allez Não é isso! O que é isso? O que é isso? É...敵人 血腥野狼2 發現贏不了時果斷逃跑是很重要的 阿里亞 這個 o que é isso? 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 Não... Ah 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 Vamos lá. 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 ... E aí E aí E aí Não é isso aí E 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 aí A E aí E aí E aí E aí E aí awakir Criante! Você... Você... ...dia... E aí O que é isso? Da, 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 da Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Próximo. 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 So large megae 可 horizontalmente. Próximo. 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 Eles... Goran? Por que esse lugar? Eu acho que é muito grande. Não é bom? Goran é um grande nome, mas... Não importa se você quiser, não importa se você quiser usar. O que é isso? Não importa se você quiser? Não importa se você quiser. Não importa se você quiser. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um negócio, né? Eu não sou o que aquele homem. Eu não sou o que é aquele homem. O que é o que é o que é? O que é o que é? Você conhece que o que é o país? Sim. Eu não sei. Porque a unidade deれて4,002, E o que é que, A rapidez do país. Bem, Você tem uma cultura aqui. O que é o que é? O que é isso? O que é? Como é que? O que é? É que é o país da época. Tá certo. Tchau, tchau. 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 Eu acho que é muito bom. Então, eu vou fazer o que você pode fazer. Onde está a terra? Eu acho que tem aqui, mas... Você vai ter os inimigos? É verdade. Você pode usar o que você pode usar. O que é isso? E aí Eu não vou pegar um pedaço. Eu vou pegar um pedaço. Oh! Eu vou pegar um pedaço. Eu vou pegar um pedaço. Eu vou pegar um pedaço. Um pedaço de ter economia. Eu vou pegar um pedaço agora. Eu vou pegar esse pedaço! Eu sou o cara! Eu tenho uma foto! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. O que é isso? 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 Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O que é isso? O que é isso? Eu já vou fazer isso. O que é isso? Que pena. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. É a superfície. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é?